Olha só o que foi encontrado no motor de um carro. Coloca aí, nem vou chamar, senão... Ó, motor do carro, o que que tem ali? O que que tem lá dentro? Fiação, tem o pistão ali, ó a cobrinha! Ó a cobrinha onde tá, enroladinha, tá quentinho, né? Tá quentinha, ela vai lá só pra se aquecer. A jiboia foi capturada em Potirendaba, dentro do motor de uma caminhonete. A cobra foi encontrada por funcionários de uma empresa. Imagine o susto deles, hein? Dos trabalhadores. Pediram a guarda, pediram ajuda aí à guarda municipal, que foi até lá, capturou o animal e depois soltou na mata. Segundo a guarda municipal, esta é a segunda jiboia encontrada no motor de um veículo em menos de dois meses. Provavelmente, essa caminhonete foi pra área rural, próximo de uma mata. A jiboia tá lá passeando, tá rastejando pra cá, rastejando pra lá. Aí ela viu um objeto, ela não sabe o que é carro, não sabe o que vai se movimentar. A sorte é que ela ficou lá grudadinha, enroladinha e foi encontrada, porque se caísse na estrada, poderia morrer. E a gente tem que preservar aí a fauna, né? Temos que preservar aí o meio ambiente, ó, ó, ó a bocona dela. Lembrando que jiboia não é venenosa, né? Não tem veneno, mas ela bota medo, né? Ela tem o que? Bafo? É sério? Ah, é? O nosso especialista aqui, que é biólogo também, tem várias formações, ele falou que ela tem um bafo, mas quando... Ah, é por isso bafo de onça? Nasceu o ditado, tem bafo de onça, bafo de jiboia, olha só. E ela tava tentando dar umas baforadas ali, botar medo, né? Tá certo, curioso. Tô ali o pessoal só filmando pra postar, pra mandar pros amigos. Maravilha!